Uma bela paisagem para quem vai à praia de Ajuruteua. Ao longo da PA-458, quem vai à conhecida princesinha do Atlântico desfruta de um cenário natural paradisia, composto pelos manguezais. Ricos em nutrientes, os mangues produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar. Sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. Entre tantos benefícios para o meio ambiente, a vegetação do mangue serve ainda para fixar as terras, impedindo assim que haja a erosão, ao mesmo tempo estabilizando a costa. Diante de tamanha importância, foi aprovada, sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira a Lei 9.785, que reconhece os bosques de mangue da Península de Bragança como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Pará. A Lei, de autoria do deputado Bordalo e fruto da PL 223-2022, busca preservar e valorizar a maior faixa contínua de manguezal do planeta localizada no Estado. Até 2005, o mundo acreditava que os manguezais da Índia e Bangladesh eram os maiores do planeta. Mas, após um mapeamento com imagens de satélites, foi verificado que a maior extensão de manguezais está na costa amazônica, onde se concentra pelo menos 80% dos manguezais do Brasil, distribuídos nos estados do Amapá, Pará e Maranhão. Os manguezais possuem uma alta produtividade biológica e relevância ecossistêmica. Na emenda, o parlamentar destacou ainda que os manguezais são fundamentais para o equilíbrio ecológico-ambiental, sustentando uma biodiversidade de espécies animais e vegetais e um papel importante no ciclo da matéria orgânica.